E aí ficam os espalhadores de narrativas aí, os verdadeiros plantadores de fake news, dizendo, ai, vocês estão mentindo, não é só Butão e Bangladesh que tem urnas iguais à nossa. O mundo inteiro usa urna eletrônica. Urna eletrônica é uma coisa. Urna eletrônica sem comprovante, impresso e auditável é outra. Nós estamos no mesmo nível de Butão e Bangladesh. Então eu acho que o grande motivo da mini-reforma mesmo foi isso aí. Agora tem a questão da governabilidade, tem as reformas que precisam passar, tem 2022 sendo muito antecipado, tem todo esse contorcionismo da esquerda. E só para passar a palavra, pode falar. Rapidinho, a gente vai ver de fato se esse voto impresso passar. Uma coisa interessantíssima é essa, que a gente vai ver de fato se havia fraude. Eu acho que não vai precisar nem comprovar ou não, vai ser na taxa de reeleição de certos tipos. Por exemplo, eu duvido, duvido que o Omar Aziz tenha recebido 900 mil votos. Mas duvido, duvido. Quero ver se com voto impresso, auditável, ele recebe isso. E Renan Calheiros vai receber esse número de votos, entendeu? Se Freixo vai receber esse número de votos. E tantos, o Randolfe, meu Deus do céu, né? Filho do Renan Calheiros. Filho do Renan Calheiros, o filho do... Do Helder Barbalho. Aqui do Paraná, de Curitiba, do Dirceu, lá, o Dirceuzinho, né? O Zeca Dirceu. O Tio Tioquinha, vamos ver se vai receber votos, se a Glaze vai receber votos. Aí que eu quero saber. E o importante dessa reforma é o seguinte, e eu acho que isso, de certa forma, vai ser o maior legado do presidente Bolsonaro se ele conseguir aprovar. Por quê? Se a gente conseguir garantir a lisura no processo eleitoral, transparência, etc., a gente vai poder começar, de fato, a confiar que nós estamos, de fato, no poder, que o poder emana do povo. Quando uma apuração é feita secretamente, com voto não auditável, e apenas em urnas eletrônicas, você tem certeza que não é o povo que está no poder. O povo paga quem está no poder. Mas quem elege é quem conta voto. E eu não sou obrigado a confiar numa apuração secreta. E, para encerrar, o comentário da Suprema Corte Alemã, quando negou o voto impresso no país, e disse que era o maior absurdo do planeta, o argumento da Suprema Corte Alemã, para mim, ele é avassalador. Ele diz o seguinte, que o processo eleitoral, ele tem de presumir que o cidadão mais simples, mais inculto, mais incapacitado, seja capaz de compreendê-lo e auditá-lo. Então, não contra o voto impresso, contra a urna eletrônica, né? Você falou que foi contra o voto impresso, mas é contra a urna eletrônica. Isso, desculpa, é contra a urna eletrônica. É. Ou seja, qual que é o argumento? Que a pessoa mais simples, mais incapacitada, deve entender e compreender e poder auditar o processo. E qual que é o meio mais simples de você conseguir fazer uma pessoa mais simples? O Zezinho lá da Água da Abóbora, aqui de Biporã, aqui perto de Londrina. Você tem dois papeizinhos, você tem aqui o do fulano A e do fulano B. Você conta lá, um para o Joãozinho, um para a Mariazinha. Um para o Joãozinho, um para a Mariazinha. Tem jeito mais simples do que esse? Não tem. E tanto é verdade, tanto funciona, tanto é confiável, que é assim que eles elegem a mesa diretora das duas casas. Se o fosse tão maravilhoso e confiável assim, eles iriam eleger quem preside as duas casas por meio eletrônico. Mas não foi assim no Senado? Da última vez, quando foram eleger o Alcolumbre, que teve um voto a mais mesmo em papel, como é que eles fizeram? Fizeram auditoria, né? Recontaram os votos, viram que tinham voto a mais, eram 82 votos, e depois todo mundo votou de novo. Por que que com eles tem que ser assim e conosco não tem que ser assim? Essa é a grande pergunta. Por que essa oposição tão veemente? Onde a fumaça, há fogo, para a gente voltar no assunto inicial. Nessa quinta-feira agora, aqui em Cris, nós temos aí a live do presidente, onde ele está anunciando há mais de um mês que ele vai apresentar as provas. Inclusive até a Rosa Weber deu um período para que ele apresentasse. Um prazo, é. Um prazo, como sempre. Se o Bolsonaro acordou, ele tem um prazo para explicar o que ele comeu no café da manhã. Então aí nós temos essa live agora de quinta-feira. Aí eu fico pensando, bom, se ele conseguiu, se chegou até ele todas as provas, e ele percebeu a magnitude da fraude, o quanto ela pode ser prejudicial ao país, eu acredito que é nessa hora que ele pensou, não, com isso aqui a gente precisa salvar a democracia, a gente tem que ter votos auditáveis, a gente tem que ter contagem pública, não sei o que eu vou ter que fazer. se eu tiver que chamar o Ciro Nogueira, se eu tiver que falar, se eu tiver que sentar e conversar com o Renan Calheiros, eu acho que a democracia está acima de qualquer outra coisa. Então, são fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente vê essas alterações que estão tendo nos ministérios.